Eu costumo dizer que a medicina do futuro é a medicina dos cinco P's. Cinco P's. Ela é preditiva porque, como nunca na história, ela é capaz de predizer muita coisa e, portanto, ela melhora a prevenção, que é o segundo P, o P de prevenção. Melhora a personalização das condutas, porque eu sabendo o meu genoma, o meu microbioma, a minha ressonância de corpo inteiro, o meu sensor de glicose, eu posso ser muito mais assertivo nas minhas escolhas. Ele é proativo e não reativo, como a medicina até então tem sido, ou seja, ela não espera a doença acontecer, ela é proativa, ela age antes da doença acontecer. E, fundamentalmente, o quinto P que eu mesmo adicionei, ele não existe, na verdade, originalmente são quatro P's, mas eu adicionei um quinto, que é parceria, uma medicina parceira, em que o médico tira o seu jaleco, senta na mesma altura do que o paciente e, como dois seres humanos que gostam um do outro, estão ali para tentar resolver um problema, sem aquela figura da autoridade, em que, por muitos anos, dominou a medicina e que afastou muito o médico do paciente e dificultou tanto tomadas de decisão. Então, a medicina parceira é o quinto P maravilhoso, que é a tendência da nossa medicina do futuro.